E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza? Galera, é o seguinte, hoje passando aqui para dar uma recomendação aí para vocês, que vocês se inscrevam e curtam aí o canal do Vultris Gamers, o pessoal da Vultris, que tem um squad no MC5 e também um canal onde eles organizam campeonato, já organizaram campeonato e também fazem live direto e de vez em quando eu vou lá, dou uma sapiada na live dos caras, participo, interajo e muita gente me pergunta onde que eu jogo, como faz para jogar comigo, galera, vai lá, que de vez em quando eu apareço por lá e talvez você tenha a oportunidade de estar jogando aí, não só comigo, mas com toda a rapaziada da Vultris Gamers. Esse vídeo de fundo aí foi uma participação minha que eu fiz, então eu captei um trecho da live que eles fizeram, onde eu participei, e estou deixando aí de fundo para vocês verem, foi uma partida bem disputada, então, assim, eu já conto com o like de vocês, e na descrição está o link para se inscreverem no canal dos caras, o Sidney, forte abraço, me recebe muito bem em todas as lives, galera, gente boa, GG, muito GG, galera, tamo junto, vou indo nessa, valeu, falou, fui, se inscreve lá. Nossa, velho, vou jogar, vai, vou jogar contra, vai, vou, 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 vou jogar contra o escorta. Tchau, tchau, tchau. Meu Deus do céu, velho Nossa, eu tava atrás do tubo, o cara me matou, o Scorpion me matou Eu sei que ele vai chorar, mas eu vou ter que jogar de PR Meu cara, velho Nossa, mas como que você saiu de lá de dentro, já veio aqui fora, Scorpion Nossa, velho, isso é hora de recarregar essa bagaça, e aí? Ou, tô sentindo uma dificuldade, velho, em movimentar meu jogador, cara Não é possível que seja só... Ninguém vai matar esse cara, não? Não, fiquei com o auxílio ainda Fiquei com o auxílio ainda E aí, Lobby, beleza? Nossa, que lentidão, cara! Que lentidão pra movimentar meu jogador, cara! Não tô acreditando nisso, velho Tô sentindo a lentidão do Capiroto Queria saber qual que é a parada aqui Pegar aquela COG ali, que eu acho que eu ia ficar melhor de COG Pegar uma COG do chão Vixe, velho Vixe, olha os caras aqui, tudo aqui Vixe, o cara joga de COG Um silenciador, velho Os caras tão aqui, velho Onde você vai? Os caras tão vindo lá, ó Baixando aí, Anderson Só porque me matou, eu sou noob, cara Não é vantagem me matar, não E aí, velho Esse é o troco, viu? Esse é o troco, viu? Tô de sapador O maluco aqui, ó, tirando o caesmo Ah, mas onde esse cara saiu? E aí Nossa, trem, não trava não o clã de mola E aí Essa bagaça Essa bagaça Essa arma desse sapador aí É o bicho, hein? De chato, hein? E perdemos Fiquei feio nessa partida, hein? Tá vendo? Pô, ptis, gringo 7 e 10, velho E o time azul de novo Scorpio, forma outra lá, vai E o time azul de novo Ô, Pony Eu tô sentindo Por que que você parou, velho? Eu nunca quero ver E aí E aí